Você tem ideia de quantas já disputou na Copa? Não, também não foram muitas não. Fiquei um tempo jogando fora, mas tem mais de 4 ou 5 competições. O que é que muda agora para esse ano? Santa Cruz ano passado foi bem, né? Só perdeu mais na frente do São Paulo. A gente espera que possa avançar o máximo que nós pudemos. A primeira fase é sempre mais difícil porque a gente não conheça o adversário. O que é que a gente espera é ir para Manaus e tentar fazer um campeonato. Eliminar já o jogo da volta é esse o pensamento? Se for possível, né? Como nós não conhecemos bem o adversário, a gente tem que ir lá com todo o respeito para a gente não ser surpreendido. Agora, Dutra, como usar essa experiência vencedora do esporte a favor do Santa Cruz? Aqui em competição como essa, a gente tem sempre que fazer o resultado na casa do adversário, para que se caso não conseguir matar o jogo, para que a partir de casa a gente consolida a classificação. Sempre assim. O gol fora de casa faz diferença na Copa do Brasil. Você já jogou em Manaus? Não, na minha primeira vez. O clima é um pouco estranho, né? Porque às vezes você tem um calor muito forte e às vezes chove bastante. Vocês se preocupam com essa variação climática? Eu joguei em Belém, né? Eu joguei em Paissandu e o clima, eu creio que seria parecido, né? De umidade alta. Então, tem que ter uma hidratação muito boa e também se adaptar rapidamente ao clima. E principalmente em questão de chuva. Essa época lá está com muita chuva. Então, o principal, acho que talvez não tenha nem o clima, mas o gramado, para a gente não ter dificuldade. Eu acho que esse é o pensamento para nós. E Copa do Brasil, esse começo vai ser assim mesmo. A gente vai ter que enfrentar essa dificuldade e até conhecer também o adversário. Para esse jogo, a estratégia seria manter o que o Santa Cruz vem fazendo no Campeonato Pernambucano? Ou ter uns 15 minutos ali de observação, tentar ver o que o adversário vai propor para aí sim desenvolver a estratégia? Olha, eu acho que nós vamos ter informações de certeza mais precisas, né? Temos algumas, não muitas coisas. E quando você vai para jogar contra o adversário onde você não conhece bem, é importante no começo do jogo. Nós vemos quem são os principais jogadores, o sistema de jogo. E dentro disso, a gente vai ter que se adaptar ali na forma clássica que o Zé for colocar para tentar trazer o resultado, se não for logo a classificação. Mas tentar um resultado que não dê facilidade para jogar aqui na Rua. Uma coisa geralmente acontece, né? A equipe que disputa essa primeira fase contra um time grande como o Santa Cruz, tenta se avançar, tenta mostrar alguma coisa para o próprio Santa Cruz e também para a mídia em geral. Porque vai marcar um resultado positivo se eles conseguirem contra vocês. É uma precaução a mais para essa ousadia do adversário? É, com certeza, o pensamento, como você bem falou, né? Eles também querem avançar, querem ter o segundo jogo e que é perfeitamente normal. E a gente sabe que eles são atuais bicampeões, então, quer dizer, devem ter algum valor, seus valores. E a gente sabe que eles vão se esforçar para que tenha o segundo jogo, que eles ganhem, que eles classifiquem. Então eles também vão estar motivados também, como nós estamos também nesse primeiro jogo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.